Fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando com o segundo e decisivo episódio no PES 6, mano, onde tá tudo 100% atualizado, todas as seleções que jogaram aquela Copa, todos os uniformes, todas as faces, tudo insano, mano! E olha só, estamos hoje nas oitavas de final, vamos pegar um time sul-americano também, uma seleção, é claro, o Chile! Se avançarmos, já pegaremos a França, então, mano, já não tem essa de Brasil e França, como foi na vida real. E se a gente avançar ainda mais, podemos pegar Holanda, Inglaterra ou até a Croácia e na decisão, caso a gente chegue também, é claro, podemos pegar a Argentina, a Alemanha, a Espanha, a Itália, super seleções aí, já campeãs do mundo. Só vamos, mano, só vamos! Em relação à artilharia, pra quem tá pedindo e perguntando, o Schwerer, mano, da Inglaterra tem 5, o Batistuta, uma lenda do futebol argentino, tem 5 também, o Thierry Henry da França era novinho nessa época, tem 4 gols ali e o melhor do Brasil é o Bebeto com 2, Ronaldo Fenômeno só tem 1. Estamos mantendo a mesma formação que já veio aqui no jogo, a gente não tá alterando nem a posição dos jogadores. E, mano, o lado ruim disso hoje é que o Bebeto e o Ronaldo, o nosso ataque, tá todo mundo seta pra baixo, mas temos grandes opções aí no banco, como o Denilson e também o Edmundo, que já fez até gol nessa Copa. Reclimão de decisão, Brasil e Chile, oitavas de final de 98, tá aí a nossa seleção, linda demais esses gráficos, e quando vocês vão vendo e conferindo, aproveita pra deixar o like, isso ajuda demais, a gente terminando essa Copa de 98, já vamos emendar na de 2002, vai depender do feedback de vocês. Então, detona no like e se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, me sigam lá no Instagram, que é lá onde eu falo todas as enquetes, conto novidades e falo tudo mais aí, mano, dessa série e até da minha vida, pessoal. Segue lá, vamos pro jogo, Brasil e Chile, o árbitro é o Gabriel Santos, já tem uma polêmica, ele deve ser português, né? Eu espero que não seja brasileiro, porque senão os chilenos vão chiar. Autoriza o árbitro Brasil e Chile, oitavas de Copa do Mundo. Jogando pela ponta, o nosso camisa 10 já trabalha pro Cafu, deu a infiltrada pro Bebeto. A gente tem que utilizar o ataque o máximo que conseguirmos, porque eles vão cansar rápido por causa da seta. Bola na área pro Ronaldo, voltou Júnior Baiano, aproveitando a sobra pro Braza. Trabalha ela com o Leonardo, vamos encostar aí, Ronaldo, tá dentro! Brasil, gol do Brasil, é do fenômeno! Ronaldinho, como era conhecido ainda em 98, faz a comemoração que virou marca dele. O segundo na Copa, decisivo nas oitavas, caiu ali, reclamou de pênalti, mas seguiu no lance e guardou. 1x0, vamos que vamos! Rivaldo, Brasil segue no ataque, a gente não pode dar sopa pro azarro, olha o fenômeno! Saiu, fora de dois, rolou ela pro Rivaldo. Tá marcado demais, não tem ninguém na área, ele toca no Dunga! Oi, mano, enche a barra até no talo. O Acunha vem pro Chilenos, tenta a jogada individual, distribui ela boa com o Vega. Aí cruzamento pro Salas, era um grande atacante, mas deu de graça pro Tafarel. Brasil chega, o tapa no Dunga, vamos lá Dunga, vamos lá Dunga, acha espaço, marcação, apertou. Recupera o Brasil, bola sobrando pro Leonardo. Trabalhou com o Cesar Sampaio, ele foi expulso aí, mano, no terceiro jogo. Mas juizão, sei lá, mano, a regra aqui da Copa, colocou ele de volta nas oitavas. E vem o Rivaldo, trabalhou ela com o Bebeto, limpa o jogo pro Fenômeno, agora tem o segundo! Defendeu o goleiro, Ronaldo no seu melhor estilo, limpando a marcação e dando velocidade pro chute. Escanteio curto, aproveitando o Cafu livre. Trabalhou ela com o Leonardo, marcação, encostou de novo. Aí vem o Dunga, capitão do time, tenta a finta, não consegue, recupera o Chile. Bola volta, o Brasil ganha. Ronaldo tá com ela, o jogo tá movimentado, mas o Mangas tira. Bola com o Bebeto, vamos Rivaldo, vamos Rivaldo. Aparece livre agora, o Fenômeno pede bola pra ele, anda dentro! Brasil, senhor, 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 senhor. O segundo dele e o terceiro na Copa. Se precisa de decisivo, chama o Fenômeno pras fases de mata-mata. E olha que ele não era bom de cabeça, mano. Era muito difícil fazer gol, mas aqui ele fez 2x0 no último lance da primeira etapa. Já estamos por conta do juizão, hein? Vai acabar o jogo. O Brasil tenta mais um ataque, bola esticada no Rivaldo, boa demais pelo Cafu. Rivaldo traz ela, vai preparar o chute, olhou, bateu pra fora! Mas termina a partida, estamos aí nas quartas de final. Ronaldo, o Fenômeno decide. Vamos ganhar, mano. Aqui no T-Reset, todo mundo que já curte o Pianal há um bom tempo, tá ligado, velho? Vamos lá! Quartas de finais agora. Se liga! Brasil e França aí nas quartas de final. Tem Holanda e Croácia também. A Argentina eliminada pela Romênia, que vai encarar a Alemanha. E a Espanha eliminada pela Dinamáquina, que vai enfrentar a Itália, que eliminou um outro time que classificou aí no nosso grupo, que é a seleção da Noruega. Bora então, hein? Brasil e França, na vida real, foi 3x0 na final dessa Copa. Agora vamos encarar Zinedine Zidane e Thierry Henry. É tudo ou nada! O 3xG também tá no ataque, ó. O time deles completasso com o Bartês goleiraço daquela Copa. Vamos lá, Brasa! Vamos lá! Tá então, manos. De repente, depois dessa partida, a gente pode ter um outro episódio pro vídeo não ficar tão gigante. Zidane na tela apareceu ali. Brasil versus França. A escalação brasileira que iniciou essa Copa do Mundo. A dos franceses, a mesma coisa. Tem Zidane, 3xG, Thierry Henry, goleirão Bartês. É uma seleção fortíssima. Tá aí o Cafu. Vamos, vamos lá! Conversa com o Rivaldo, faz o esquema pra jogada da direita. E aí o Blanc, grande jogador também defensivo dos franceses. Vai rolar a bola aqui. Expectativa de um jogaço. Dizem que é uma final antecipada. Bola rolando. Brasil e França. Copa do Mundo de 98. César Sampaio com Roberto Carlos. Aí o torpedinho, o mini monstro do Brasil. Adianta ela César Sampaio. Roberto pediu. Ele mandou no Ronaldo. Marcação veio. Ele limpou. Era nu, Leonardo, mano! Rolamos errado. O passe deu de bobeira pra França. Júnior Baiano. Faz o corte e já aciona. Aí o fenômeno. Bebeto dando opção. Rivaldo muito, marcado pela direita. Saiu um pouco, recebe essa. O Bebeto já passou. Boa bola pra ele. Olha o Brasil chegando. Bebeto sem ângulo. Bartês defende. Primeira boa chegada da seleção brasileira. Acha espaço. Marcação francesa tá bem centrada. O Brasil vem. Bebeto. Vamos lá, Bebeto. Bota a velocidade. Cafu aparece pra tabela. Marcação francesa. Vem até a linha de fundo. Aí o tapa no Rivaldo. Pode experimentar. Bartês defende. Buscar no canto. Bola pro Zidane. Errou o passe. Voltou no Vieira. Acionou a bomba. Andando por cima do gol. Aí o Cafu dominando. Trabalha ela no Rivaldo. Bom tapa pro Dunga. Adiantou essa Bebeto. Livre! Eeeh! Não tá valendo. Não tá valendo o impedimento do atacante brasileiro. O primeiro gol quase saiu, mano. E vamos lá de novo. Olha o Dunga. Passou, Bebeto. Bola pro Fenômeno. Limpa, limpa, limpa. Vai, 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 vai. Pra fora. Eu não acredito. Ele escapou, mano. Teve a travada ali. Perdeu um tempo. Mas bateu pra fora. Vamos perder tempo para o segundo tempo. O Leonardo tá cansado. A gente tem algumas opções de meio campistas no nosso time. Mas não são de ponta, né? Então eu vou improvisar o Denilson, que joga pela beirada do campo no lugar do Leonardo. O Brasil, na teoria, vem com três atacantes aí pro segundo tempo. Bola no Tienry. Bem demais ali o corte. Vai voltando. O Brasil tá com o César Sampaio na posse. Adiantou ela pro Denilson. Vamos lá, Denilson. Passa do Zidane. Vem na arrancada. Espaço tem. Ronaldo. Tabelinha top. Devolução. Nossa, mano. Muito fraco o passe. Quase deu o Ronaldo na cara do gol. E ela volta com o Bebeto. A França cansou, hein, mano. Os franceses estão dando espaço. Bola no Dunga. Solta a mão. Bamanda por cima do gol. Três alterações aí nos franceses. O Zidane não aguentou, hein. Saiu Zinedine Zidane. França vem pro tudo ou nada agora com jogadores descansados. E um deles é esse que tabela com o Tienry. Vamos marcar. Não dá espaço. Jogo tá acabando. Aí do Gary. Vai dominando. Tentou a passada. Levantou. É tiro de meta. Aí Dunga. O Rivaldo. Cafu passa. Bebeto, aliás, que tá com a bola. Trabalha lá no César Sampaio. Denilson pediu. Roberto Carlos tá passando. Vamos lá, Roberto. Vamos lá, Brasil. Roberto Carlos na linha de fundo. Vai pro cruzamento. Ele mandou um torpedo pra área. Brasil pega a sobra. Tá com o Cafu. Pode dar em gol. Preferiu no Dunga. Tocado na área. Não foi pênalti. Não foi nada. Fim de papo. Vamos pra prorrogação. Tá aí o jovem Tienry Henry com 20 anos de idade. Esse é o 13G. Mais um atacante perigoso. É hora de colocar o Animal, hein, mano. Edmundo Animal no lugar do Bebeto. Segundo a alteração do Brasil, a gente só tem mais uma pra essa prorrogação. Opa! Pegaram o Ronaldo ali. É pra cartão, hein. Juizão sequer deu amarelo. O Brasil já cobra. Aí o Dunga. Vamos lá. Edmundo. O Animal tá com ela. Tocou pro Ronaldo. Marcação em cima. A sobra é brasileira. Denilson show pra cima deles. Vamos lá, Denilson. Tentou o corte. Marcação. Corta e ele toma o drible. Vem o Vieira. Carrinho do Roberto Carlos prensado. Volta de novo com a França. Petit. Bola com o do Gary. Vão achando espaço na velocidade ali. Cafu vem igual um touro. Passou batido. O cruzamento perigoso. Cruza a área. Sobra com o trezeguê. Aí o atacante francês. Tenta a jogada na área de novo. Mais uma que some. Última alteração brasileira. Sai Ronaldo. Um craque das oitavas. Meteu os dois gols. Mas hoje não foi o dia dele. No meio campo tá tendo muito espaço, hein. Tá sobrando espaço. Rivaldo tenta arrancada. Pé de frente o Edmundo. Vamos lá, Animal. Na hora de bater o Blanque. Providencial no corte. Sobra aí o Aldair. Já tá lá mordendo as costas do Henrique. Recuperou pro Brasil. Denilson neles. Denilson neles. É falta pro Brasil. Falta pra Rivaldo bater. Quem sabe nessa bola parada. Vai na batida. Rivaldo. Carimba Rede. A barreira. Vai sobrando ainda o Brasil. Pressiona. Vai acabando o jogo. Pode ser a última descida brasileira. Aí o tapa no Denilson. Tem espaço. O tabelou no Dunga. Para, véi. Para, véi. Nossa. Pegando embaixo da bola. A grande chance aí. A última chance do jogo. Bartes manda pro meio. O juizão quer emoção, hein. Ah, não. Fim de papo. Termina o jogo. Brasil 0. França 0. Deveu 120 minutos. Ninguém fez gol. Os times marcaram bem. As chances até aconteceram. Mas não foram tantas. Vamos pra disputa de pênaltis. A gente chutou mais. Sete chutes contra dois. E vamos bater aí com o Denilson. Edmundo. Zé Roberto. Rivaldo. César Sampaio. Não, mano. Vamos tirar o Denilson. Começa com o Dunga. Experiência do nosso capitão. Roberto Carlos. Pode soltar aquela pancada, né. Vamos colocar ele pra ser o quinto a cobrar. E o time da França tem grandes batedores também. Aí o Dunga. Capitão da seleção brasileira contra o goleiraço Bartês. A distância parece pouca, mas o goleiro é gigante. Foi pra bola Dunga. Experiência do capitão do Tetra. Vamos agora com o Tien Rian Rie. E o monstro Tafarel foi nela. Adivinhou o canto, mas a bola rasteira não deu pro nosso goleiro. Aí o animal Edmundo. Oh, cobrança de segurança no meio. 2x1 Brasil. Quem vem na bola é o 9 dos franceses. Tafarel de novo, mano. A gente tá acertando o canto, mas é bola baixa que eles estão mandando. Vai Zé Roberto agora. Olha o Zé na trave. Na trave. Zé Roberto bate lá na trave. E agora, dramático, mano. Complicou nossa vida. Do Gary. Vamos lá, Tafarel. Vamos lá, Tafarel. Tafarel no meio do gol. Tafarel defende pro Brasil. Deixa tudo igual nessas quartas de final. Quarta cobrança da seleção aí com o Rivaldo. Vai Rivaldo nela. Não, 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 cara. Batida no meio ali, acreditando. Vende Jô. KF no meio também, mano. Todo mundo tá arriscando o chute no meio. Roberto Carlos agora. Vai a pancada de canhota. Pega aí, goleiro. Pega aí, goleiro. Sou pancadão do Roberto. Petit. Se perder, acaba. Vamos lá, Tafarel. Vamos, Tafarel. O Brasil está nas semifinais da Copa do Mundo. São Tafarel decisivo. Pegou três pênaltis. E o Brasil avança. É tipo vida real, mano. Ele pegava muitos pênaltis. Ele tinha essa qualidade diferenciada. E o Brasil elimina a França. Avançamos para as semifinais. Mas, cara, depois de tanta emoção assim, vamos deixar essa semifinal. E quem sabe a disputa é de terceiro lugar. Ou a decisão, é claro, que a gente quer no próximo vídeo decisivo. Tamo junto. E até lá.